E no vídeo de hoje vou fazer o primeiro almoço na casa da minha namorada E antes de vir os haters de plantão, falando que eu só gravo na casa dos outros, não gravo no meu lugar Eu tô aqui ó, procurando um apartamento pra mim, aqui olha, decidi morar só Então tem uns videozinhos aí, eu falando sobre isso A atualização sobre apartamentos, o que que acontece mano? A prima da Jenny, que é muita gente boa, que conseguiu todo aquele rolê pro apartamento dela Falou pra mim passar no escritório dela e levar todos os meus documentos Pra quem não sabe, a prima dela é corretora de imóveis Tudo der certo eu vou conseguir financiar, mas não é certeza Não posso trazer mais informações pra vocês, porque tá desenrolando toda essa questão de documento E ela tá me ajudando muito nessa parte, por isso que ela pediu meus documentos pra ver o que que ela consegue fazer por mim E eu espero de verdade que dê certo, torçam por mim pra que tudo dê certo Provavelmente mano, no próximo vídeo eu vou trazer novidades concretas sobre apartamentos Se eu vou conseguir realmente financiar no meu nome ou não, ou se eu vou mesmo pelo caminho do aluguel E os outros vídeos, depois desses, vai ser sobre a viagem, vou focar literalmente na viagem Quando eu voltar de viagem mano, aí vocês preparem que vai ter chuva de novidades sobre apartamentos Sobre o Chile, hoje a gente foi lá mano, comprou uma pá de coisa que tava faltando nas minhas malas Comprando fone de ouvido que tava faltando fone de ouvido A meta é levar uma roupa pra um dia Tipo, cada dia usar uma roupa diferente Eu tenho a minha mala e tenho a mochila de costas Então vai dar pra levar bastante coisa na mala Na mochila de costas dá pra mim, se eu comprar alguma coisa lá, eu posso trazer pra cá, entendeu? A Jenny também, ela vai levar a mala dela Vai levar a mala de 10kg, vai levar a mala de 23kg Ela vai levar a mochila de costas E antes que vocês perguntem, vamos passar 6 dias no Chile E lá vai ser muito especial, vamos comemorar nossos 2 anos que a gente se conhece Dia 10 de julho, completa 2 anos que a gente se conhece Enfim, segurem que vai ter muito vídeo, muita novidade, muita atualização Então é isso mano, espero que vocês gostem do vídeo de hoje E vamos pro vídeo O almoço mano, é nada mais nada menos que a comida mais Mais o que? Mais top Mais top, mais gostosa É a comida mais preferida nossa Que ela aprendeu a comer também Gente, vamos comer o que? Tô comendo igual o Elin Açaí com farinha, com tapioca, com peixe, com frango Tudo dentro da saída Comida lá da minha terra natal Açaí com tapioca, com charque frito, com frango Então vamos fazer toda essa comida aí Vamos fazer o passo a passo Pra quem quiser Tiver curiosidade Tô com vontade, meu Deus do céu Tô cagado de fome Pra quem tiver curiosidade e quiser fazer em casa Mano, é muito fácil Só tem que ter o açaí, né? Só tem que ter o açaí O açaí a gente não vai trazer de lá, óbvio, né? Porque é muito longe Mas tem um lugar aqui que vende o açaí congelado, mano É o mais parecido com o açaí de Macapá E é o mais parecido com o açaí de Macapá Então a gente vai lá comprar Vamos bater no liquidificador Vamos ensinar pra vocês como é que faz Pra ele ficar igualzinho o açaí de lá da minha terra natal E aí vamos comer, né? Com tapioca, com charque, com frango assado Vamos comer bastante Vamos encher o bucho hoje Então já procura do frango assado É, a gente já tá procurando o frango assado Porque tem um lugar aqui, mano Que vende galeto Galeto é aqueles galetinhos de frango assado, entendeu? Aí vamos comprar o frango É, vamos perguntar da minha prima aqui Ó, lá vem a minha prima Ei, bonitão Onde é que tem aquele franguinho assado lá? É, menina, Adriana Mas já acabou? Só é sábado e domingo Vamos, sério? Vixe, hoje não tem mais É, meu Deus, velho Infelizmente não achamos frango A minha prima falou que só tem sábado e domingo Ou seja, mano Ah não Não achamos Só que tem um plano Só que tem um plano B, né, vida? Pode ter peixe também Não, é Tem um plano B Que é um lugar As casas brasileiras Que tem lá do outro lado Que vende carne assada Então lá deve ter o frango Nós compras bastante e pesa, Dini Aí o Shark não vai ter que comprar Vai ter que fritar O açaí a gente vai ter que fazer também Vai ter que bater Eita, quebra-mota Quebrou o seu carro O açaí Ele foi congelado Sim, a gente vai botar pra descongelar Rapidão Ah, bom Então é isso Vai dar certo Vai dar certo Fé no pai que agora vai E mais uma coisa, mano No último vídeo Eu falei pra vocês Que eu fiz pedido Dessas duas peças aqui Que era pra trocar do notebook Foi quebrado, né? Enquanto o açaí descongela Porque a gente vai ter que comprar O açaí lá do outro lado Vamos deixar o açaí descongelando Enquanto descongela Nós vamos levar lá pra arrumar rapidão Aí você não vai ver Como é que vai ficar aí E hoje, pela primeira vez Não vai ser Um almoço do zero Tipo fazendo arroz Tudo mais Vamos comer uma comida Típica da minha terra Né, vida? É Que é o açaí Ó, vocês vão aprender com a gente Como que faz o charque frito Igual como lá na minha terra E vocês vão aprender Como que bate o açaí também Pra comer com tapioca Pra ficar igualzinho da minha terra No caso é o plano B Já que não tem como nós pegar o açaí de lá Vamos fazer esse caseirão, mano É, tá bom O importante é que vai ter almoço E vai ser o melhor almoço Da parte deste planeta Terra Mano, a gente encontrou Um lugar bem aqui Que vem de carne assada Vamos ver se lá tem frango Vamos lá se lá tem frango Porque é o kit, né? É frango, é charque Açaí com tudo Então vamos lá ver se tem Ó, mano, o restaurante é bem ali Olha, tá tendo um monte Estão fazendo um monte de coisa assada Não achamos o frango lá, mano Também É assada É assada Não tem o frango lá E a gente vai aqui na padaria Ver se tem na padaria Mano, tem tudo Tem bolo Menos o frango Menos o frango E agora? Não tem também na padaria, mano O cara falou que a gente poderia ter encontrado lá Só que, mano Quem que vem de frango? Tem na padaria Amor de Deus Quem que vem de frango? É, mano Não Não é mesmo, não Foi doido A mulher ficou olhando com uma cara assim pra gente Porque ele falou assim Ó, na padaria pode ter e tal Só que a gente perguntou lá A mulher ficou meio que olhando a gente com julgamento Agora o Lick vai dirigir quando o senhor não briguei Igual obrigada, entendeu? Não é nem obrigada a dirigir, né? É isso Vamos partir o... Partiu Casas Brasileiras A nossa única esperança, mano É a Casa Brasileira Porque a gente sempre come lá Quando a gente tá gravando sininho, né? Que bate a fome Então vamos lá ver se nós achas Ah! Poxa! Mano, a Casa Brasileira tá bem aqui pra nós comprar o frango Só que aí, por incrível que pareça O destino foi a nosso favor, né? Que a Jenny achou aqui, mano Frango assado no iFood Olha, ó Do jeitinho que a gente queria Só que eles estão abertos até duas e meia Aí já vai dar dois anos Isso, então ela vai pedir logo Aí vamos ali na frente comprar o açaí Aí vamos comprar o açaí, o charque, a tapioca E ela vai pedir o frango aqui pra chegar na casa dela Então tem que ser correria Vamos ter que ser rápido E tem mais um detalhe, mano Que eu não falei pra vocês Esse charque congelado aqui Ô, charque já O açaí charque do nada, charque O açaí congelado Ele tem um detalhe lá Que é a porcentagem do açaí que tem lá Que é dezoito por cento, quatorze por cento A gente sempre compra do mais forte Que é o dezoito por cento Que é o mais próximo do sabor do açaí da minha terra Entendeu? Aí vamos comprar esse dezoito por cento Que tem aí congelado Vamos comprar uns dois litros, né? Uns dois saquinhos Dois litros Pra nós fazer que nós vamos comer muito Vocês vão ver como a gente come muito o açaí, velho A gente é muito viciado Já fiz o pagamento aqui, ó Você espera agora o franguinho chegar na nossa casa Não! Enquanto isso, vamos comprar logo o açaí, calabresa Não, açaí, charque e... E... Farinha de tapioca Isso Olha só como é aqui, mano É todo caipiro nome Olha lá, o domizinho lá, né? E aqui tem tudo, né? Olha os açaí que tem aqui, olha Aí o que a gente pega é o mais forte que é esse bem aqui, olha Olha aqui, é bem que tem a porcentagem, olha Quatorze por cento Tem uns que são mais fraquinhos que esse, ó Tem uns que é doze Esse aqui é quatorze por cento Prontinho, mano, a gente pegou duas tabelinhas de açaí E também tem essa papioca aqui Que é que a gente come Vamos levar duas, né? Papioca Vou levar dois, mano Olha, esse aqui é o chato Acabou muito aquele dia É, vamos levar dois desses Nossa, um, né? Que tá só nós Chegamos na casa da Bonita, né, mano? Agora é só fazer o resto dos processos Tá aqui, olha Tudo certinho O iFood já tá chegando do flango E é isso, mano Açaí Bomba soca É, bomba soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca E tem um monte de curtir, um monte de curtir E, frau, entre luz, entre luz Vamos deixar a tapioca aqui Entre o quê? Entre luz, entre só Eu sou o meu Jeanne, Jeanne, Jeanne E a Glória E a Glória não sei Quem é Glória? Quem é Glória? Não sei Eu não sei quem é Glória Eu não sei Eu não sei quem é Glória Vamos descongelar os dois E vamos fritar o charque Basicamente, pra descongelar rápido, mano O que é que eu faço? A gente esquenta a água E deixa no banho-maria Que vocês já estão cansados de conhecer Só que aí Eu encapo o açaí E agora é sacola Pra não infiltrar pra dentro, entendeu? Aí, ó, faz isso, ó, mano Por quê? Pra poder não infiltrar pra dentro do açaí Ó, como é que eu faço, ó Eu amarro bem aqui, ó Amarro aqui Rau Aí deixa aqui dentro, ó Sabor do Norte Faz o mesmo com o outro Faz assim Enrola aqui E Rau Porque, ó, se liga aqui, olha Eles vêm furados Porque, ó, já tá vazando Eles vêm furadinho O saco original Oxe, eu não sabia não Aí, por isso que eu faço isso Pra poder não espalhar o açaí com a água quente Agora eu saquei O próximo passo, mano, é cortar aqui, olha Vamos cortar em vários pedacinhos pequenininhos Esse charque aqui Pra poder colocar em outra panela Nessa água aqui Essa água aqui vai pra lá Vocês estão ligados aí Estão acompanhando o processo Aí, esse charque aqui Que nós vamos cortar em vários pedacinhos Vamos colocar em outra panela Pra tirar o sal Porque ele vem muito salgado Aí nós tiramos o sal E depois nós lavamos Vamos ver se na primeira escaldada Já vai sair a metade do sal Porque ele vem muito salgado Então é isso Agora, mano, que a água escaldou Eu vou colocar aqui dentro Vocês vão acompanhar aí E ficou desse jeito aqui, mano Ó, tá saindo a fumacinha Aí vai ajudar a descongelar mais rápido O açaí, né Pra deixar aí descongelando Enquanto isso Já botei aqui, olha Outra água no fogo Pra esquentar Pra poder fazer o charque frito Que é no caso Pra tirar o sal do charque Entendeu? Chegou a gata Com açaizã Ô Com açaizã não Com flambe Beleza Caraca Olha o cheirão, velho Olha o cheirão Ah, poxa, velho E agora Esse processo aqui, ó Que eu falei pra vocês Cortar em vários pedacinhos Aí, olha Tu coloca aqui dentro, ó, mano Coloca aqui dentro Pra poder tirar o sal E agora Olha como é que tá aqui, velho Já tá bem Bobulhando Bem escaldadinho Agora eu vou botar aqui No crivo Eu chamo isso de crivo É crivo, né? O que é crivo, mano? Isso é peneira Um chama de peneira Um chama de crivo A minha mãe me disse O nome disso aqui é crivo Aí coloca aqui dentro, ó Aí vai ficar só o charquezinho lá dentro, ó Do jeito que tá o charque aí, ó Agora tu lava Pra poder tirar o sal bem, entendeu? Lava Ó só aqui, mano Do jeito que tá aqui, ó Eu já lavei bem Já aprovei também Um pedacinho aqui, ó Tá top Não tá salgado Então aqui tá só do jeito De fritar agora Aí, ó Enquanto tá descongelando O açaí, mano Eu vou levar o notebook Que eu falei pra vocês, né? Cochilar um pouquinho Cochilar enquanto a gente tá gravando o vídeo Mas é porque tu tá escaldando lá É? É Para ali, para ali Para Para, gente Você levanta Ah Meu filha da mãe Chegamos, gente, aqui, ó, na loja de informática pra ver se eles arrumam. Vamos só deixar aqui. Estacionar o carro. Porque, gente, ó, o nosso book tava aqui. Foi ontem? Foi ontem, né? Ele tava aí. Aí eu fui frear e ele caiu pra baixo. Aí quebrou. Quebrou. Quebrou aqui, ó. Prontinho, mano, fizeram aqui a ordem de serviço. Aí tá aqui, ó, o quebradinho. Aí vai ficar tudo normal agora. Prontinho, mano, tá aqui, ó, o documentozinho que eu deixei lá. Aí eles vão me ligar quando estiver pronto, trocadinho. Aí eu mostro pra vocês. Enquanto isso... Pode ficar pronto ainda hoje, né? É, tomara porque ainda tem que acreditar hoje. Enquanto isso, vamos comer, né? Comer que é foi demais. Comer, comer, comer. Chegamos em casa. Cadê o Eli, meu Deus? Agora é a hora de fritar, mãe. E o açaí descongelou? Ó, descongelou? Foi, Eli. Já? Olha aqui, ó. Já. Já, vamos fritar aqui o charquezinho. Cadê o com o azeite? Ele não coloca óleo, não? Ele frita no próprio óleo da gordura. Puxa, ele não ligou o fogo. Agora ligou. Mas mesmo assim, vamos colocar só um fiozinho aqui, ó. Tá bom. Só um fiozinho. De azeite. Ó o cheirinho. Enquanto frita, já bora fazer o açaí. É, enquanto vai fritando, já vamos bater o açaí também. Pensei, ele frita sozinho, né? Não precisa dar não. Aqui, ó, mano. Se liga aqui, ó. Tá bem molinho já, ó. Bem molinho. Do jeito que tá aqui, é só botar no liquidificador e bater, mano. Porque ele já amoleceu, tá bem molinho. Coloca a parte. Daqui a gente coloca numa bacia do lado, que é onde vai ficar o líquido, que é o açaí batido, entendeu? Esse líquido que a gente toma com a tapioca. Então vamos fazer o processo agora. Bora, vamos, 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 vamos. Meu Deus, meu Deus. Eu aprendi com o meu negócio, ó. Cortou aqui, ó. Brau, do jeito que tá aqui, ó. Só taca aqui dentro, ó. Nossa. No começo ele tá assim, tá feio, né? Tá meio feio. Tá feio, tá feio, tá feio. Mas depois que tu bater, vai virar tipo uma faixa. É, mano, vai ficar topo. Aí aqui, mano, só vamos ligar aqui, ó. E brau. E a mágica acontece. Que maravilha, bebê! Está pronto a primeira batida, mano. Olha só como vai ficar. Olha só, quando bater aqui, vai ficar igual. Olha só, quando bater aqui, vai ficar igual. Olha só, quando bater aqui, vai ficar igual. Olha só, quando bater aqui, vai ficar grossão, vai ficar igual. Nossa. Fica igual, fica igual, sei lá, uma papa, sei lá. Não, fica, fica, fica até uma delícia. É o quê? Você fica... Fica uma delícia, mano. Olha isso, velho. Grossão. Vamos bater o segundo. Eu ia arrumar, mas aí vai vir coisa de novo, né? Vamos bater o segundo, pra depois nós provar como é que ficou tudo. Olha lá a cor, velho. Xablau. Xablau. Fica meio no começo, mas depois fica assim, ó. Bonito, bonito. Já vamos bater mais esse. Olha só a consistência disso aqui, gente. Olha lá, descendo. Mano do céu, velho. Que gostoso. Vamos comer tudo isso aqui. Vamos comer até da diarreia. E olha como tá ficando. A mesa, mano. O açaí aqui, a farinha de tapioca ali, a farinha pra nós tomar, o flango. Olha só como tá, mano, o flango. Olha a corzinha. Bem douradinho, daquele modelo. Falta só o Shark agora. Desce, bebida. Esse aqui é o ponto do Shark, ó mano, como que ficou. Então é isso, ó. Agora tem o Shark, tem o flango, açaí, tá pronto. Agora tá, eita bagaceira. Vai quebra aí. Foi nada. Ai, que lindo. Tá lindo isso, né? Tô muito lindo. Eu queria uma mesa de todo dia. Nossa, que fêmea nessa mesinha de açaí, ó. Pode usar talheres. Talheres, colheres, pra nós poder comermos. Mano, e essa mesa desse jeitinho aqui, todo dia tinha lá em Macapá. A mãe sempre fazia um Sharkzinho frito, um frango, um açaí, farinha, tapioca. Então era desse jeitinho aqui. Todo dia que a gente comia lá em Macapá City. Isso aqui é vício, mano. Nós comemos todo dia isso aqui lá. Tem noção? Isso é uma delícia. Se vocês quiserem fazer na casa de vocês, do jeito que a gente fez, vai dar bom. Tentem, vocês não vão se arrepender. Quer dizer, tem gente que vai dizer que tem gorditerra, mas açaí não tem gorditerra não, né não, Dini? Não canta nem ouvir falar, não é gorditerra o quê, moço? Isso aqui é açaí, é vida, moço. Agora vamos colocar aqui, né, mano? Olha como é que tá, tapioca, shark, açúcar, eu gosto de comer com açúcar, mais tapioca e frango. Olha aqui, gente, olha a grossura, mano. Nossa, velho. Olha isso, velho. Tu é doido. Mano, tentem fazer na cara de vocês, por favor. Olha, é muito gostoso. Então tu quer esse aqui? Esse aqui pra James? Esse aqui pra mim, ó. Vou colocar o meu aqui agora, ó. Então é isso, vamos comer agora? Partiu. Vamos ver. A Jane, mano, ela gosta de comer com açúcar, olha, ela tá colocando açúcar. O meu vai ser açúcar mesmo, como eu falei pra vocês, eu como umas duas cuiazinhas desse daqui sem açúcar, aí a terceira eu como com açúcar, porque tipo, eu gosto de com e sem açúcar. Tá, vou ter açúcar. Agora ela vai colocar aqui o... Frango. Olha como é que ela faz, velho. Olha como é que ela faz, mano. Desse jeitinho. Ela só come desse jeito. O jeito que eu como é assim, olha. Eu como, por exemplo, o frango, ó. Come o frango. Depois o açaí. E depois o açaí com a tapioca. Eu não, misturo lá com a... Eu misturo tudo, porque é bom. Só que o meu açaí já tava sem tapioca. Foi só pra até mostrar pra vocês do jeito que eu como. Tu mistura... Eita, gente, tu fez uma misturada tu, viu? E agora ela vai provar. Vamos saber. E aí? É vida, velho. Olha o dedo do frito. O meu jeito é assim, ó, mano. Pra açaí já aqui, olha, eu coloco tapioca. O jeito que eles comem lá em Macapá também é assim, olha. Ou tapioca ou farinha. Que é aquelas farinhas lá de pulga que o pessoal fala. Então é isso, ó. Eu como desse jeitinho aqui, ó. Aqui. Misturar aqui, ó. Mano, mais misturado assim. Acho que fica mais gostoso assim. Aí, ó. Eu já tô com chá aqui, ó. Aí pronto, só. Meu Deus, que delícia. Tá muito bom. E é isso. E agora vocês vão ver daí nós comendo. Vocês vão conferir aí quantas cujas dessa aqui eu vou encher, né, Dini? Vamos só comer agora pra sempre. Olha a boca, tá com chá aqui, Dini? Olha a boca, meu amor. Ó, ó, ó. Ó, véi. Ela limpou, mano. Eu não dei conta. Eu comi três negocinhos e não dei conta. Tô muito cheio. Aí, olha. Ela desostou o frango. Acabou com o chá aqui todinho. O açaí ela limpou. Nós limpou o açaí, ó. Nós limpou o açaí todinho, mano. E eu tô aqui, ó. Deitado no sofá porque eu não aguento mais nem ficar em pé, véi. Minha barriga tá pesada. O que que nós faz? Por quê? Não acredito. Eu comi já. Tô muito cheio. Quanto mais? Não, eu não aguento mais não. Eu não aguento mais. Vem cá, vai ver o sorriso. Tudo bem? Eu tô focando. Deus não vai. Dá o sorrisão aí. Meu Deus! Que isso? É sério, véi. Eu não aguento mais. Tô aqui, ó, deitado no sofá. Eu não aguento mais. A barriga tá muito cheia. Comi muito, muito mesmo. Foi do livro de açaí que a gente secou. Eu adianto infinito. Então, é isso, mano. Só alegria, bebê. Só alegria. Mano, eu viciei ela no açaí, mano. O açaí, ela já limpou tudo. Mano. Ó, a farinha já era. Tá nos últimos já. Os últimos colheradas já. E é isso. Depois de comer, vem o soninho ali, ó. Quem tá aqui, ó. Eu comi que fiquei triste, né? Comi que ficou triste. Nem cachorro come, porque não sobra. Dá um beijinho de açaí. Eu tô com o bucho de açaí. Dá um beijinho de açaí. Beijinho de boca preta, ó. Dormiu. E é isso, mano. Agora vamos só lavar a boca e descansar. E esse foi o primeiro almoço na casa da minha namorada. Açaizão, né? Aquele de respeito. Aquele almoço de respeito. É isso. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E é isso, meus amores. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.